Música Olá, vamos começar esta edição falando de Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff vetou seis pontos no texto da Lei Geral da Copa. E na reportagem de hoje, o pneumologista Ricardo Martins fala dos males que o cigarro traz para a saúde. O Notícias Suprem está no ar. Fique conosco. Música Foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União a Lei Geral da Copa, que define as regras para a realização do Mundial de 2014 no Brasil. Foram vetados seis pontos. Um deles é o artigo que previa que as regras estaduais e municipais sobre descontos em jogos não se aplicassem durante o evento. Outro veto da presidenta Dilma Rousseff está relacionado ao trabalho voluntário em atividades que ameacem a segurança. Já os pontos mais polêmicos durante as discussões no Congresso Nacional foram mantidos. São eles a manutenção da venda de ingressos com 50% de desconto para estudantes, pessoas com mais de 60 anos e beneficiários do Bolsa Família. E o artigo que não libera expressamente a venda de bebidas nos estádios durante o Mundial. As regras também valem para a Copa das Confederações, que será realizada em 2013. Música Até o fim da semana, o Ministério da Saúde vai distribuir gratuitamente mais de 2 milhões de preservativos femininos para os estados e o Distrito Federal. É o primeiro lote do total de 20 milhões de unidades que serão distribuídas este ano. Terão prioridade as profissionais do sexo, mulheres que convivem com doenças sexualmente transmissíveis, usuárias de drogas e pessoas atendidas pelo sistema prisional. Música E agora a notícia vai para quem sonha em ter a casa própria. A Caixa Econômica Federal ampliou para 35 anos o prazo para quitar o imóvel, que antes era de 30 anos. O banco anunciou também mais reduções nas taxas de juros, que passaram de 9 para 8,85% ao ano, podendo chegar a 7,8%. Isso no caso de imóveis financiados pelo sistema financeiro da habitação. Para outros casos, os juros passam de 10% para 9,9% ao ano. Música O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. E foi por esse motivo que a OMS criou o Dia Mundial contra o Tabagismo. O Brasil adverte que fumar é prejudicial à saúde. Quem nunca ouviu essa frase antes e foi pensando em criar um dia específico contra o tabagismo que a Organização Mundial da Saúde proporcionou o Dia Internacional Anticigarro. A data é comemorada no dia 31 do mês de maio e o objetivo é incentivar as pessoas a pararem de fumar e também a criarem uma consciência sobre o hábito que traz tantos males à saúde. O cigarro é responsável por 30% das doenças no mundo. Isso fez com que os especialistas elaborassem estratégias e uma delas é destinar um dia mundial para que todos apresentassem considerações a respeito do hábito de fumar e incentivassem as pessoas a pararem de fumar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco é um dos fatores que mais contribuem para a epidemia de doenças. Para a medicina, o cigarro é considerado uma doença. É a maior causa evitável de doença. A gente conseguir fazer com que a pessoa pare de fumar, a gente vai resolver grandes problemas que acometem a saúde pública no mundo. O tabagismo causa cerca de 50 doenças diferentes. As principais delas são as cardiovasculares, como hipertensão, derrame e infarto. E para quem pensa que parar de fumar é impossível, está enganado. O primeiro passo tem que vir de você. Não é impossível parar de fumar. Tem que ter muita determinação, força de vontade e mudança de hábito. Para os que já tiraram o vício de suas vidas, a ausência do cigarro só contribuiu para uma melhor qualidade de vida. Nunca pensei na minha vida, sobre isso, eu nunca tinha fumado na minha vida. Porque não tem nada, não tem nenhum sentido de cigarro. Depois que você larga de fumar, você vê que o cigarro não tem nenhum sentido. Não tem nada, nada, nada. Não tem nada a ver. Atualmente, as estatísticas mostram que 6 milhões de pessoas morrem por ano decorrente de doenças relacionadas ao tabagismo. Alguns fumantes admitem que querem abandonar o vício. Eu fumava quase uma carteira por dia, né? Aí agora eu estou fumando três cigarros, um de manhã, outro na hora do almoço, mais ou menos, e outro de noite. Só os três. Aí uma carteira dura mais de semana. De acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde, até 2030, 8 milhões de pessoas poderão morrer em decorrência do fumo. E é exatamente por isso que é necessário criar uma consciência mundial sobre os males do tabagismo. Quem tiver interesse em procurar grupos de apoio para parar de fumar, o Hospital Universitário de Brasília oferece acompanhamento coletivo. Para mais informações, é só ligar no telefone 3448-5000. Nesta semana, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas mobilizou mais de 19 milhões de alunos espalhados por todo o país. Os estudantes participaram somente da primeira fase das provas, que foi realizada em 46 mil escolas dos municípios brasileiros. Sua oitava edição, a Olimpíada de Matemática, ficou marcada por um número recorde de novas inscrições, totalizando 2 mil instituições. A competição foi criada para estimular o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país. Brasil e Espanha decidem simplificar requisitos para a entrada de turistas. A partir de agora, os brasileiros que forem visitar amigos ou parentes terão que apresentar uma carta-convite mais simples. Será preciso informar apenas o número da própria identidade, o de quem vai visitar e o endereço de hospedagem. O modelo do documento será publicado na página eletrônica da Embaixada e Consulado. E tem mais uma novidade. Os brasileiros que tiverem problema ao chegar na Espanha terão um telefone gratuito 24 horas. Foi inaugurado o primeiro banco comunitário do Distrito Federal. O projeto se encaixa no objetivo do milênio número 8. Todos trabalhando pelo desenvolvimento. Foi inaugurado nesta terça-feira o primeiro banco comunitário do Distrito Federal. É o Banco Estrutural. A ideia é fortalecer a economia local com uma moeda própria que vai circular dentro da comunidade. A conquista. Até ontem as pessoas não estavam acreditando muito. A gente via, a gente batia nas portas, sentava falando. No comércio, por exemplo, a gente batia para falar assim. Olha, você conhece a moeda social? Conhece o Banco Comunitário Estrutural? Não. A gente explicava, fazia todo o procedimento, mas eles não acreditavam. Não, deixa mais para frente, a gente vai ver. Só que de hoje, devido a esse movimento todo, as pessoas estão procurando. Então, olha, hoje não é dia, não é hora. Mas a partir de sexta-feira a gente vai estar aqui para atender todo mundo. A moeda social, ela vem para fortalecer a economia local. Porque a gente aqui, como acho que em todas as cidades, costuma gastar fora. E o objetivo da moeda social é que o dinheiro, o lucro fique aqui. Então, ela tem o mesmo valor de um real. A pessoa vem até o banco e troca e circula no comércio. Tudo na estrutural foi uma conquista. Quem pôde participar do tempo que a estrutural surgiu, foi uma luta, foi uma conquista. E o nome conquista veio através de duas eleições que a gente fez. A moeda, nem a gente sabe onde é feita, mas ela é feita com todos os critérios de segurança de uma moeda normal. Ela tem aprovação do Banco Central, ela é feita no papel moeda, ela tem holograma. O evento de inauguração contou com a presença do secretário nacional da Economia Solidária, Paul Singer. Esses bancos comunitários reúnem o dinheiro da comunidade que eles poupam e usa isso como lastro para emitir uma moeda social que pode financiar as atividades econômicas da comunidade. O Banco Estrutural conta com o apoio da Subsecretaria de Economia Solidária do Distrito Federal e da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Com uma moeda local transitando e desenvolvendo a comunidade, vai fazer com que as pessoas deixem de gastar os seus salários, os seus rendimentos fora da cidade e vão beneficiar o comércio local. Os bancos comunitários, normalmente eles são uma primeira experiência que as comunidades têm de elas serem donas de um projeto, proprietárias da sua própria história. Isso faz uma transformação enorme na vida dessas pessoas. Quando perguntamos para a comunidade o que as conquistas podem trazer de bom aqui para a estrutural, a resposta é unânime, fortalecimento da economia. Esse é um sinal de que já está todo mundo por dentro e sabendo que este banco estrutural pode mudar muita coisa por aqui. Vários comerciantes locais já aderiram à conquista, como o relojoeiro Luiz Carlos Costa e a artesã Maria de Jesus Costa. Essa conquista é uma moeda que vai circular aqui dentro da cidade e nós temos condições de crescer com o nosso dinheiro aqui. A nossa riqueza fica aqui dentro da nossa cidade, isso é muito importante. E os comerciantes, pegando conquista, ele vai ter um fluxo de dinheiro maior no seu empreendimento, porque ele vai ter uma moeda que é da cidade. A comunidade do Itapuã também está empenhada na construção de um banco comunitário. A realização deve acontecer em breve e nós vamos mostrar aqui no Notícias Suprem. Agora confira o que abre e fecha neste feriado. Os hospitais públicos funcionarão em esquema de plantão durante os dias 7 e 10. Os centros de saúde estarão fechados. Os ônibus circulam com tabela de feriado, que é igual a de domingo. Para a celebração da missa na Esplanada dos Ministérios, uma linha gratuita de ônibus especial será reativada para atender exclusivamente idosos, pessoas com deficiência e doentes. Já o metrô funciona em seus horários normais. O zoológico, o Parque Nacional de Brasília, a água mineral e o jardim botânico funcionam normalmente. O ingresso custa R$ 2,00. Crianças com até 10 anos e adultos maiores de 60 anos não pagam. Na quinta e na sexta-feira, todas as delegacias funcionarão 24 horas em esquema de plantão. E por hoje é só. Aproveite o feriado para descansar e curtir a família e os amigos. Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri